Há uma coisa que faço sempre, que é, com os meus amigos, quando estamos na Luz, estou sempre assim. O verdadeiro bailinho da Madeira é dentro de campo. Muitos já disseram para fazer dancinhas. Sabem que eu danço bem, pedem para fazer dancinhas. Mas eu, obviamente, não vou fazer dancinhas dentro de campo. Vou festejar um gol lá, não sei com dancinhas. Já vi famosos a fazer dancinhas, mas obviamente que não vou fazer porque tenho supervergonha. É goleadora. Marcou Thelma a encarnação. Mas ainda não descobriu o festejo à Thelma. É uma brilhante finalização de Thelma a encarnação. Eu nunca sou de festejar, mas um festejo mesmo eu não tenho. Um amigo meu diz-me assim, quero um gol, faz isto, isto e isto. Então, se eu ver que é possível, o faço. Estou a me divertir, faço, sou Ronaldo. Mas eu sinto que aquele festejo é só o meu modelo. Não há de outra pessoa, é só o meu modelo. O meu foco mesmo é o golo. Não há outra. É gola, gola, gola. Deixa passar esta linda brinqueira, que a gente vamos bailar, o bailinho da Madeira. A avançada madeirense de 19 anos coleciona golos no campeonato e nos escalões jovens da seleção. Uma que crer o mesmo é o golo. E a minha força que tenho é de saber que vamos marcar a golo. Precisamos de um golo. Queremos ganhar. A minha vontade de rematar é a vontade que quer ganhar. A força que tenho é a força que tenho de ganhar. A vontade é de tudo. Thelma a encarnação não esquece o primeiro de todos em nome de Portugal. Tinha 15 anos. Chorei. Fui para o quarto, gritei, chorei. Fiz tanta coisa no teu quarto. Fui ao meu primeiro golo pela seleção. E chorei tanto. Ui, nunca tinha me acontecido isso. Já sabia que dali ia vir muito mais coisa pela minha frente. Golos, jogos, pá, tanta coisa. É aquilo sobe, 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 sobe. Que até chorar, gritar, só para marcar o primeiro golo pela seleção. Toma, toma. Até agora, 36 golos pela seleção. Só falta mesmo a estreia a marcar pelas as. Aqui, preenche, faz um linho. Gol da mesa. Tem golo em todos os escalões da seleção. Só me falta o mesmo da seleção lá. Então, tenho que agarrar essa oportunidade e aproveitar. Imagina que marcas o golo decisivo. Ai, Jesus. Juro que vou chorar tanto. E choro tanto. Sempre pensei em marcar, tipo, o golo. Marcar um golo. Se for o decisivo, eu juro que não sei o que festejar, não sei o que fazer, não sei o que dizer. Só vai-me apetecer chorar. Aposto. Aposto. O talento vem do pai Alfredo. O pai foi um dos melhores jogadores de futebol de rua. E eu acompanhava já com os meus 5, 6 anos. O meu pai é destra, como eu sou. O pai era incrível o que ele fazia. Tipo, eu tenho a esperança toda do meu pai. Lá nas Malvinas era alcatrão. E já cheguei a jogar muitas vezes descalço. E se ir com os pés todos rebentados. Do bairro das Malvinas, em Câmara de Globos, para o campo. Chevei a lhe dizer o clube que jogava. Comecei com os 8 anos, lá jogava futebol. Desde os 14, no Marítimo. Satel na encarnação e na Liga BP respondemos em campo. A Madeira de olho na seleção. Três amigas minhas já ameceram. No meu caso, um golo, já sabes a quem. Estava à televisão e lá mandaste para nós. E o pai, ao largo da ilha, de ouvido no relato. Eu ouvo sempre os relatos dos meus jogos. Porque quando ele está, tipo, quando tem raio, ele é o primeiro ano de la guerra. O foco principal é ajudar Portugal a chegar ao Europeu. Eu sinto alguma coisa. Acho que é este momento. Sinto-me confiante. Vamos lá chegar.